William Whitmore Story nasceu dia 12 de fevereiro de 1819 nos Estados Unidos. Esteve em Harvard, onde nacionava o seu pai, Joseph Story, tendo recebido o seu bastarela em direito em 1840 e trabalhado como advogado nos anos seguintes. Até aqui foi sempre uma dor nas artes, não só na escultura, mas também na escrita. A sua carreira artística é evolucionada em 1847, ao aceitar uma comissão para o cemitério Mount Auburn, uma escultura do seu próprio pai falecida em 45. Gerou que completaria a estátua em 5 anos e no outono de 47 parte para Roma com mulher e filhos, com o intuito de estudar melhor a arte da escultura, mas não conseguiu cumprir o prazo, sendo só transportada para Boston em 55. A ida para a Itália foi uma prática comum por artistas americanos do século XIX. A abundância dos marmos de Seraverga e Carrara e a presença de arte clássica e renascentista tanto em museus como nas ruas, favoreciam o seu gosto neoclassista predominante, assim como as influências de artistas europeus mais contemporâneos como António Canova. William Story apenas retornaria raras vezes aos Estados Unidos e seria na Europa que viveria até o fim da sua vida. O trono de viragem foi em 1872, quando, ao receber duas obras, Cleópatra e a Sibyla Líbica, numa excebição internacional em Londres, foi imensamente ilusiado e começou a ganhar mais comissões. Story descreveu a Sibyla Líbica como seu sermão anti-escravatura em pedra. A outra amigo escreveu. Ela está a olhar dos seus olhos negros o futuro e vê o horrível destino da sua raça. É este o tema da figura. Escravatura no horizonte. Eu fiz a sua faz tão melancólica, tão severa como possível. Deu-lhe o que ele e os seus contemporâneos viam como características africanas e também expressou que mesmo não tendo nada da Vênus, esforçou-se para adeixá-la suriante e heroica. Continua a carreira com os seus temas clássicos, além de retratos para importantes figuras. A sua última obra foi O Anjo do Sofrimento. Também pode ser traduzido para Mágoa, Luto ou Despera. É uma obra funerária criada para os exigos da sua falecida mulher, Emeline, e localiza-se no cemitério não católico de Roma. Havia um casado em 1843 e sobre a obra escreveu um familiar. Representa o Anjo do Sofrimento, em total abandonamento, atirando-se a cinco as asas a cair e a cara escondida sobre o altar funerário. Representa o que eu sinto. A história acabou por morrer no dia 7 de outubro de 1895. A história do Sofrimento, em total abandonamento, em total abandonamento e a cara escondida sobre o altar funerário. A história do Sofrimento, em total abandonamento e a cara escondida sobre o altar funerário. A história do Sofrimento, em total abandonamento e a cara escondida sobre o altar funerário.